Quer aprender a como deixar a gaveta de aplicativo do seu Android dessa forma? Então é só continuar assistindo ao vídeo Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí é muito fácil Basta você clicar nesse botão vermelho abaixo do vídeo Se você estiver vendo o nosso vídeo pelo celular, não esquece de ativar o sininho e deixar o seu like no vídeo Hoje eu estou trazendo para vocês mais um alauch para você personalizar o seu smartphone de uma forma totalmente diferente Então vamos lá Então pessoal, o link para você poder fazer a instalação desse aplicativo que vai ser necessário Está na descrição do vídeo Então após você ter feito a instalação dele, você vai vir primeiramente em configurações Início ou tela de início, se caso você estiver utilizando o Xiaomi E aqui você vai marcar esse launch aqui e vai voltar Pronto, ele já ficou com a gaveta de aplicativo em formato de texto que é muito legal Nesse caso aqui eu vou abrir a pré-história aqui Olha só, basta clicar no nome pré-história E ele vai estar abrindo aí normalmente Fica bem organizado, você também pode estar aí escolhendo quais os aplicativos devem aparecer E quais vocês devem ocultar Para isso basta você pressionar em alguma área vaga que não tenha texto Você vai vir aqui em preferências Vai ter aqui cinza, cor forte e algumas coisas Nesse caso aqui eu vou vir aqui primeiro em cor Aqui em cor você pode alterar a cor que você deseja do texto e vai aparecer Vou deixar branco aqui mesmo Pronto, vou voltar Para você poder estar alterando o papel de parede Basta você vir aqui em configurações Tela, plano de fundo E aqui escolher de onde você quer utilizar o papel de parede Nesse caso eu vou utilizar a galeria E aqui eu vou escolher a foto que eu quero utilizar como plano de fundo Nesse caso eu vou escolher essa aqui Vou dar um definir Pronto, posso fechar aqui agora E aí está já alterada o plano de fundo Caso o texto não fique muito legal Você pode vir novamente em configurações E está alterando aí a cor da fonte Aqui em RIP Aplicativos É onde você pode escolher quais aplicativos que você quer que não apareça aí na tela Aqui tem algumas outras funções aqui em Abort Mas é a versão pago Não nos interessa nesse momento Então isso aí pessoal É o aplicativo que eu trouxe hoje para vocês Um launch aí muito legal Totalmente diferente do que a gente é acostumado a ver aí Espero que você goste Não esquece de deixar o seu like no vídeo Fica com Deus Nos vemos no próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí